Amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Adicional Noturno Você vai entender um pouquinho mais aí dessa jornada Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga aí no Instagram, arroba contabilidade tv Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos ao assunto do vídeo Bom pessoal, as grandes cidades elas não dormem E hoje em dia já é muito comum encontrar bares, restaurantes, casas noturnas Que funcionam no período noturno Para que tudo isso funcione, as pessoas precisam trabalhar de noite Isso é óbvio Ou seja, garçons, garçonetes, recepcionistas, segurança, cozinheiros E não podemos esquecer, é claro, dos porteiros O que todas essas profissões tem em comum é o trabalho noturno A gente sabe que cada trabalho possui uma característica única perante a lei No caso da jornada noturna existem algumas peculiaridades que acabam confundindo um pouco Entre as principais dúvidas estão Dúvidas relacionadas com horas trabalhadas e a compensação no salário Mais conhecida como adicional noturno, que é o tema deste vídeo Para te ajudar a entender o que diz a legislação no caso de trabalho noturno Fiz esse vídeo aí para você E a grande dúvida é Como funciona o adicional noturno? Como funciona a hora noturna? A hora noturna sempre foi um assunto que sempre gerou bastante dúvida nos trabalhadores Porque é assim Para quem trabalha de dia Uma hora de trabalho diurno é exatamente igual a 60 minutos Já para o trabalho noturno, uma hora de trabalho não é 60 minutos Na verdade, no caso do trabalho noturno, uma hora equivale a 52 minutos e 30 segundos Ou seja, a cada 7 horas trabalhadas de noite são computadas 8 horas do trabalho de dia Isso acontece porque de noite o trabalhador tem que se esforçar bem mais Para poder render o mesmo renderia de dia, segundo o que diz a ciência Até porque nós seres humanos somos seres diurnos e não seres noturnos Então o trabalhador noturno acaba tendo esse ganho para poder compensar o esforço a mais que ele exerce nas horas noturnas Considera-se jornada noturna aquele trabalho a partir das 10 da noite até as 5 da manhã do dia seguinte Por possuir uma carga de desgaste físico superior Os trabalhadores noturno possuem uma hora diferenciada Vale lembrar que a hora noturna tem que ser acrescentada um adicional de no mínimo 20% Sobre o valor da hora do trabalho diurno Em outras palavras, quem trabalha de noite tem que ganhar pelo menos 20% a mais Do que o mesmo trabalho de quem faz isso aí de dia Mas existe um caso onde o trabalhador ele pega um período do dia e também pega um período da noite Que é conhecida aí como a jornada de trabalho mista Nesse caso a lei prevê que o adicional noturno deve ser pago unicamente no período noturno Ou seja, a partir das 10 da noite Não sendo necessário o acréscimo para as horas trabalhadas no período diurno Mas e o adicional noturno? Essa aí é uma grande dúvida Nada mais é do que um acréscimo na remuneração do empregado que trabalha no período noturno De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, a nossa CLT O trabalho noturno é aquele realizado entre as 22 horas até as 5 horas da manhã do dia seguinte E sempre nesse período deve ser trabalhado com o adicional noturno Deve ser remunerado com o adicional noturno de acordo com o valor do trabalho noturno E não com o piso do valor diurno Mas então pessoal, como que a gente faz para calcular o adicional noturno? Segundo a CLT, a alíquota mínima de adicional noturno deve ser de 20% Ou seja, se um empregado recebe por hora 20 reais de dia Um outro empregado que exerce a mesma função Ele vai receber 24 reais no período das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã Isso acontece porque você deve acrescentar o adicional noturno E como funciona a hora extra noturna? Para aplicar o cálculo da hora extra noturna A gente precisa entender a diferença da hora diurna e da hora noturna E quando aplicar a cada uma delas A grande confusão na hora extra noturna acontece Porque as pessoas não sabem distinguir exatamente a hora que ela é realizada Ou seja, se o funcionário trabalhou a noite toda E fez hora extra Essa hora vai ser computada como noturna ou como diurna? Eu vou dar um exemplo aí para vocês Vamos pensar no funcionário que tem uma jornada de trabalho das 14 horas até as 22 horas E ele excede a sua jornada de trabalho normal em 2 horas Para esse funcionário do exemplo deve ser pago então 2 horas extras noturnas Pois quando ele excedeu a sua jornada de trabalho O período noturno pela lei já havia começado Ou seja, ele exerceu a sua hora extra depois das 10 da noite Sendo assim, o acréscimo deve ser de 50% Que é o da hora extra E mais 20% do adicional noturno Agora vamos para um segundo exemplo Vamos imaginar um funcionário que trabalha das 11 horas da noite Ou seja, 23 horas até as 6 horas da manhã do dia seguinte E excedeu a sua jornada de trabalho também em 2 horas Nesse caso, o acréscimo deve ser apenas de 50% Porque assim, quando ele começou a fazer a hora extra O período noturno já tinha acabado Porque o período noturno acaba às 5 da manhã Então ele ganhou o período noturno praticamente inteiro Chegou no final, ele parou de ganhar o adicional noturno Mas ele começou a ganhar 50% da hora extra E não vai ser computado o adicional noturno Porque já era de dia depois das 5 da manhã Vale relembrar que o adicional noturno Que integra a remuneração do trabalhador O valor impacta diretamente nos valores de pagamento Como férias, 13º salários e fundo de garantia O famoso FGTS Menos assim em casos excepcionais Onde a jornada ocorre como uma exceção Então, na minha opinião As empresas devem estar muito atentas Principalmente nos casos de jornada mista Porque é um pouquinho complicado fazer esse cálculo A empresa precisa calcular de maneira correta O adicional noturno Então é preciso tomar cuidado com todas as marcações No cartão de ponto Para assim evitar problemas trabalhistas com a empresa Hoje em dia já existem uns sistemas de controle bacana Para poder evitar esse tipo de problema Com a parte trabalhista Sistemas de controle como o ponto hotel Que otimizam o trabalho das empresas Com o gerenciamento dos horários dos funcionários Que trabalham à noite Uma outra grande dúvida que o pessoal pergunta É o seguinte Essa reforma trabalhista que estão planejando fazer Vai interferir no adicional noturno? Após a aprovação da reforma trabalhista Muitas dúvidas sempre surgem a respeito desse assunto Dúvidas em relação ao direito do trabalhador E o que poderá ser negociado ou não em um acordo coletivo Mas a verdade é a seguinte Os direitos que estão previstos na Constituição Não poderão sofrer alterações Ou seja, a hora extra e o adicional noturno Não podem sofrer alterações Ou ser negociados em acordo coletivo E você, entendeu o vídeo? Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários Quer comprar a possibilidade de contabilidade? Mande um e-mail para contabilidadetv.com No final desse vídeo, pessoal Vou deixar um link aqui do lado esquerdo Para você se inscrever no meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Porque nem só de contabilidade a gente vive No lado direito vou deixar um link Para você poder clicar no outro vídeo E aprender um pouquinho mais sobre o assunto E aqui na parte inferior Vou deixar uma fotinha Para você clicar e inscrever-se aqui no canal Faça com mais de 67 mil inscritos Que já se inscreveram aqui no Contabilidade TV E o melhor de tudo Aqui o conhecimento é grátis Fui! Deus abençoe!